A primeira vez desde o falecimento do pai, seu Abdo Manap, Habib Nurmagomedov, se manifestou publicamente. Hoje, o campeão dos leves do UFC postou uma foto abraçada com o pai e com uma passagem do Alcorão, livro sagrado para os muçulmanos. Abre aspas. E aí eu pergunto para vocês, tem qualquer tipo de clima para o cara entrar num camp agora e enfrentar Justin Gates em um mês e vinte e tantos dias? É tão óbvio que não que o próprio Dana White disse que no momento não há qualquer comunicação com o staff do Habib. Israel Adesanya vs. Paulo Borrachinha está justamente sendo direcionado para esse evento do dia 19 de setembro, UFC 253. Logo após esse triste acontecimento, eu lancei um vídeo aqui no canal do Sexto Round falando exatamente sobre a relação do Russo com o pai. Por ser o filho mais novo, eles moravam juntos, algo que é cultural lá no Daguestão. E Abdul Manap acumulava cargos na vida do campeão. Era pai, principal treinador, mentor, melhor amigo, exemplo. Esse luto, inclusive, aparenta ser tão esmagador que tem gente muito próxima do Habib achando que ele não volta mais. Como Daniel Cormier, amigo pessoal, companheiro de treinos e líder, né? Capitão da American Kickboxing Academy. A equipe do Habib nos Estados Unidos. Abre aspas. Ah, Renato, mas ele vai se sentir obrigado a honrar a memória do pai. O homem russo, ele é frio, não demonstra sentimentos e blá, blá, blá. Habib não é um homem sem empatia e nenhum tipo de treino ou costume vai conseguir fazê-lo driblar a sua natureza e a falta que o pai lhe faz. Muito menos agora, que o acontecimento é extremamente recente. Ele pode até carregar o próprio corpo até o octógono, mas se ele tiver destreinado ou pelo menos desfocado, pesaroso, não vai ser agradável pra ninguém. Imagina ele com uma performance abaixo da crítica, sendo nocauteado pelo muito letal Justin Gates, talvez o pior casamento dessa categoria pra ele, perdendo a invencibilidade e toda uma vida de esforço. Sinceramente, acho que nem o próprio Gates gostaria de vencer uma versão magoada, ressentida e triste do Habib. Já o empresário do russo, Ali Abdelassiz, garante que ele volta, e mais cedo do que tarde, abre aspas. O Habib não vai se aposentar, ele ainda tem alguns objetivos pra conquistar, vocês vão vê-lo antes do final do ano, eu estou conversando com o matchmaker pra acertar uma data. Eu posso até estar enganado, mas essa última declaração à TMZ parece não levar muito em consideração o estado psicológico do ser humano. Vale lembrar também que o empresário recebe uma porcentagem da bolsa, né, e dizem por aí que Habib Nurmagomedov fatura de 15 a 20 milhões de dólares por apresentação. Então aí você já percebe que pode haver uma motivação financeira por trás desse, vamos lá, levanta a cabeça. O próprio Abdelassiz depois confessou que Habib disse a ele que Justin Gates poderia seguir em frente e enfrentar McGregor pelo cinturão interino. Mas foi o americano que disse não, que só lutaria pelo título linear, e aí o empresário tirou uma onda que seus atletas não estão interessados no popstar. Enfim, se Habib terá motivação pra seguir em frente e cumprir o calendário, eu sinceramente não sei. Mas francamente, numa hora como essa, o fã de MMA e fã do Habib que eu sou fica de lado, em segundo plano. De verdade, prefiro que o ponto de vista do cormier se materialize pro cara ter espaço e tempo pra cicatrizar minimamente essas feridas. Aí fica por conta do jogo de cintura do Dana White de convencer Justin Gates e Conor McGregor a se enfrentarem nesse meio tempo. McGregor essa semana postou um vídeo nas suas redes sociais fumando maconha numa praia, ou seja, não quer nada com nada. Então a situação do Habib e do peso leve é essa, inconclusiva. Mas me parece que forçar uma barra agora é ainda pior do que ela ficar parada e estagnada. Que casem pelo menos aí Dustin Poirier e Tony Ferguson no final do ano pra dar uma animada. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para o campeão dos leves? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ah, sigam também o Instagram do Sexto Round. O segundo link é aqui na descrição. Tem todas as notícias do dia a dia, as melhores frases, meus dois centavos. Eu respondo as perguntas de vocês nas caixinhas lá do story. Tento botar um humor. De repente você vê um Renato um pouco diferente que vocês veem aqui no canal. Ontem eu falei sobre Davidson Figueiredo, o próximo passo do brasileiro. E fiz um apelo. Aponte a sua artilharia para o ex-campeão Cody Garbrandt. Pra entender por quê, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.